Um outro território que o grupo Que o Omelette Company atua É na área de games, que se a gente olhar como indústria É uma indústria que gira mais grana Do que a indústria de Hollywood E aí começou com o portal D&M, com o GameXP Que é o evento no Rio de Janeiro E agora também com o canal De streaming de esportes na Twitch Que é a plataforma da Amazon Com maior audiência E com maior relevância que a Gaulis Então como que foi tudo isso Como que entrou Como que foi desenvolvendo Como é que consegue tocar tantos braços E fazer cada iniciativa ter tanto sucesso O Game sempre teve dentro do Omelette Desde a sua criação Então é óbvio que Game é uma vertical da cultura pop Vamos dizer assim Só que a gente chegou ali em meados de 2017 E foi muito legal Fiquei muito feliz quando A gente se aproximou do pessoal do Rock in Rio Do Roberto Medina, do Rodolfo Do Luiz Justo A gente criou uma conexão de que eles queriam que a gente fizesse alguma coisa Eu sempre adorei o Rock in Rio Amo o trabalho dos caras Acho incrível Originalmente você é um roqueiro É, a minha paixão é música E me lembro assim Eu tinha 10 anos de idade Quando eles fizeram o primeiro evento Me lembro de ver As bandas tocando na casa da minha avó Em Catanduva São lembranças que eu nunca vou esquecer Então pra mim poder conviver com eles Sempre foi uma coisa muito legal Eu admiro e me sinto um privilegiado De poder ter esse acesso E aí pensar em business com eles Ainda foi mais legal A gente chegou e eles queriam que a gente fizesse uma mini CCXP Dentro do Rock in Rio A gente falou Não, não é isso E aí a gente mostrou Pegando todos os dados Mostrando que a indústria de game Somada Ela tinha que somar a indústria de música Mais Hollywood Pra dar o tamanho de games Games a gente tá falando Uma indústria de 120 bilhões de dólares E aí eu me lembro E aí eu me lembro deles Porra, jura que o business é desse tamanho A gente falou Não tem nada tão bem estruturado E aí a gente criou a GameXP Que nasceu dentro do Rock in Rio Em 2017 Pra suportar um conteúdo ao vivo A gente criou o The Enemy Com uma plataforma de game Então a gente fez um spin-off Da sessão de games Do site do Omelete Pra criar um novo site Que foi o The Enemy Onde a gente fez Vamos dizer assim Um repositório de todos os dados Que a gente falava E a partir dali A gente veio com o conceito Que a gente ia fazer algo diferente Então a GameXP Mais do que olhar Como uma feira de games Que é o que existe hoje Em inúmeros países A gente criou O primeiro game park do mundo Então você vai lá Tem, meu Uma roda gigante Com VR Você tem uma montanha russa Com experiência também Você tem, sei lá Um laser tag de Fortnite Você tem a maior tela De esportes do mundo São 20 metros de altura Por 75 metros de largura Cara, é uma loucura O que a gente criou Na ótica de experiência, né E foi muito legal Porque Volto a falar Criamos isso E nasceu dentro do Rock in Rio Em 2018 A Globo ficou louca Porque a gente ia criado Veio e comprou Um terço de participação Do evento Então hoje é muito legal A gente é sócio da Globo E sócio do Rock in Rio Que são duas empresas Que a gente acha muito legais E ter contato Com seus principais executivos Acho que são de grande valia Para o nosso próprio aprendizado E aprimoramento também E aí chegamos Cara, uma história muito incrível Que é o Gaulês O nome não é Gaulês, tá? Só te corrigindo Desculpa, é Gaulês mesmo O Gaulês era um cara Que trampava com a gente Olha só que louco, cara Em 2017 Ele foi o responsável Pela nossa arena de games E no começo de 2018 Ele criou um canal dele Que era a stream dele No Twitch E aí, cara Ele sempre foi um amigo próximo Um menino talentoso Assim, o melhor produtor De arena de games Que a gente já tinha tido Na nossa história E eu me lembro E eu me lembro De em seis meses A gente estava pensando O que a gente ia fazer junto E de repente Eu fui chamar ele Para vir no escritório E falei Pô, não posso Porque eu estou indo Para o Major De Counter Strike Em Belo Horizonte E tal E tal Eu falei Pô, tá bom, beleza E quando ele voltou Os caras falaram Cara, você sabia Que ele lá Deu mais autógrafo Que os jogadores? Eu falei Como assim, cara? Outro dia Ele estava aqui Fazendo a arena Eu falei Não, não, cara A stream dele Está gigante já Não é possível Me lembro Da gente fazer uma festa Quando a gente unificou Todas as unidades De negócios do Omelete Quando a gente lançou O Omelete Company E o Gaules estava lá Com a gente Ele sentou comigo E falou Cara, eu preciso fazer Negócio com vocês E tal Meu negócio está bombando Eu acho que eu tenho Capacidade de ser a Nike Dos eSports Falei, mano O cara é meu amigo Mas está fumando Está bebendo Como assim? O nome dele é Alexandre Gaules Aí eu falei Porra, Gaula Mas você tem certeza? Não, cara Pô, não sei o que Eu fiquei ainda com o pé atrás Deu mais um ano, cara Ele começou a bater Os recordes no Brasil já Começou a entregar Uma quantidade de Minutes Watch Bizarra Aí eu botei o chapéu De bobo, né Porque eu não acerto tudo As pessoas acham Que a gente só acerta Você está falando Quais são os erros e acertos Eu não enxergava Esse negócio Do jeito que ele era E sentei com ele Falei, cara Desculpa, me explica O que você está fazendo Mas também A nossa geração Já está começando A desconectar De algumas tendências Que estão acontecendo E talvez o nosso radar Começa a estar Menos aguçado Para determinadas coisas Que estão acontecendo Será que não é isso também? Eu acho que lógico Eu acho que sim também Mas eu acho que é mais Aí é o lance de você Tem que usar a sua senioridade Para ter as pessoas certas Ao seu lado Para você ter A decisão correta Eu me lembro de conectar Com o Gaules de novo Chamar ele para uma reunião Ele me explicar O que está fazendo E ele falar Cara, vamos fazer Alguma coisa junto Falei, tá bom Então eu vou estruturar O seu business Porque você está sem estrutura É só você e tal E aí a gente se uniu A gente fechou isso No final do ano passado Lançamos isso No começo desse ano E aí o canal Já estava sendo O maior canal do Brasil A gente veio com a estratégia Junto com ele De comprar Os licenças E direitos de transmissão Dos dois maiores Campeonatos de Counter Strike Do mundo Ao fazer isso Só para você ter uma noção Agora a gente é O maior canal do mundo A gente fica muito louco Com esse negócio Porque assim A gente criou A maior Comic Con do mundo Agora temos o maior canal De esportes do mundo A quantidade de Minutes Watch Que a gente entregou Em maio e junho Nos posicionou Primeiro do mundo Falando português Que é uma coisa muito rara Quando você fala inglês Você tem uma escala De público muito maior Eu acho que o trabalho Que o Alexandre desenvolveu E junto agora Com a nossa estratégia De infraestrutura Estão dando um resultado Incrível O lance é que a gente Vem convencendo o mercado Principalmente de anunciantes A entender o que é o esporte Porque é muito novo Para todo mundo E vem sendo hoje Sim uma das maiores apostas Do que a gente está fazendo Até volto a falar Pela escala Do que a gente está fazendo A gente bateu o recorde De maior audiência Do Twitch No Brasil Também simultâneos Então na nossa final Do Blast Proceed A gente chegou a 400 mil Pessoas simultâneas Que para o esporte É um número monstruoso Na plataforma E o nível de engajamento É bizarro Porque as pessoas Passam 6, 8 horas Conectadas com a gente Então é um negócio Muito legal E a gente vem cada vez Acreditando e investindo mais Nisso E a gente vem cada vez 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 E a gente vem cada vez